Mundo afora Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o velho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas parinhadas que fazia meu amor Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Eu sou um homem muito abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, iê, iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Eita, o Matuto Repórter chegou aqui da roça O Otávio está aqui ajudando E o Mariquinho vai para casa Aproveitando as falhas, né? Está chegando a dar seca, né? Está chegando a dar seca, né? Está ficando tudo seco A gente bota no saco e tal Ou na pessoa Estamos aqui descarregando Se a Mariquinho não vem para o sal quente Não, é bom só É? 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 Eu vou levar o salinho para ficar lá Eu vou levar o salinho para ficar lá Eu vou levar o salinho para ficar lá Agora tem a Mariquinho Se a senhora veio Eu... No dia que eu levei a... O capimzinho verde E só que eu levei lá Elas nem comeram direito Um homem mendense Que tem que amarrar elas O galho de capim verde Amarra em cima do lado E elas começam a comer Por a porta e como sozinhas Vamos lá Debaixar a garoba, né, tia? É para jogar debaixo da garoba, né? É porque aí também está saindo A senhora não é como o cavalo é isso? Ó, pessoal E aqui é bom Porque de vez em quando Tem uma espiga boa, ó A gente está com espiga e tudo Aqui a pastura é demais, ó É mesmo? Espiga de milho aqui, ó No meio das parras Mas joga com tudo Aqui é para fazer a parra mesmo Não posso que almoçar? Eu vou colocar a bala ali, ó Eu vou precisar de uma espiga Não, não quero almoçar, não Eu vou lhe dar um pão Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá 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 Mariquinho Chega na casa dela Não está sem comer nada, não Vamos ver Família Sertão Mamoeiro Eita, gente Aqui é a vida No sertão Olha os borreguinhos Os borreguinhos já estão junto com as As mais grandes Minha galinha Até as o velhinhas pequenas já estão comendo Até as ovelhas pequenas já estão comendo Ela já come também Olha os borreguinhos já estão comendo Olha os borreguinhos já estão comendo Agora se fosse amarrado Eu vou botar aqui em cima Se fosse amarrado Aqui é a voz de mistura de morreguia Já pensou uma forrageira que ia botar uma misturada de palma com isso aqui Com o tapinho verde, com o cano Olha os borreguinhos já estão comendo Olha os borreguinhos já estão comendo Mas não é bom Tem muito espiga com milha aqui Olha Olha Espiga com milha ainda Tem bastante Elas gostam de comer assim, né? É Apreparo Não dá as coisas Pois é Pegamos a cabeça a todos que assistem Família Certo mamoeiro Vem aqui Otávio Toma esse despedido pessoal Pode vir E Otávio é nosso vizinho aqui Parente, amigo É um menino que Assim Não é que seja aquele Trabalho pesado Mas Ele labora muito bem Sabe tanger o animal muito bem Cuida com carinho Cuida das suas ovelhas Cuida do seu rebanho Cuida de quantos É quatro animais que vocês têm? Quatro Quatro animais Dois cavalos Três cavalos e uma burra Três cavalos e uma burra, né? Então Otávio É isso aí, ó Você tem um canal Mas a gente não vai divulgar ainda, né? Você não postou quase nada Mas vamos reativar seu canal, viu? Vamos ajudar ele, né? Vamos Então o seu canal Nós vamos dar uma olhada nele Vamos postar vídeos E você agora é meu parceiro Eu parceiro do Repórter Matisse, tá bom? Beleza Você compra um aparelho bom E aí do pessoal aí Da equipe Que administra a transposição do Rio São Francisco A parte de comunicação, né? A gente vai Vamos ter reunião lá E eu fui convidado pra estar lá Porque vão abrir uma comporta amanhã também Lá Mariquinha, queria falar com o Otávio, era? É, foi E a senhora tava falando com o Otávio? Tava Tchau, Otávio Não é hora de tu ir agora não Deve almoçar Eles tiram lá o acessório Só almoçou 11 horas É? Né, Otávio? Pois é, já botou os 10 real no bolso Já E o pirulito Ganhou um pirulito também Cadê o pirulito? Aí Valeu, Otávio Valeu O véio, o véio tá ali O véio, eu peguei o véio Mandei ele tomar um banho Mandei ele tomar um banho Mandei o peito do capim É, né Olha Mariquinha Olha elas comendo lá Teve que eu botei em cima das estacas lá Que eu tive com girafo Fica até bom pra elas comer, viu? O que vai comer? Ó, tão comendo Ó, lá na farra Tão lá na farra É Põe Eu também vou tomar um banho pra descartar Não, mas pega Tira o limão Vale e tira aquelas coisas Perto da beira da cerca De um lado e do outro Não deixa Não deixa você ficar puxando Tocando sua cerca É mesmo Eu vou ajeitar agora Vai ajeitar logo Pra poder almoçar Quer a bachoura pra gente Tá com a bachoura? Pão, quer? Pão, que eu vou pegar um bachão Não, não vou barrer lá não É só tirar com o pau assim Não, os bichos comem tudo Deixa tudo limpo Não, não pode tirar Não, não 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 Não precisa não, Mariquinha Já vem pra tá comendo com os animais Ai tá com o corpo quente Ai mesmo tira Tem que ir tomar um banho Mas depois friar o corpo Eu vou dar uma olhadazinha no Youtube Como é que tá o canal Ai enfio o sangue Ai depois eu vou tomar um banho e almoço Acho que hoje eu vou dormir um sono Porque hoje eu tô cansado Tá Esse homem não se aqueta não É pesado É o vídeo A gente tem certeza que o homem corre É Trabalha mesmo É verdade A trabalhada dele é pesada Mas quando ele tá parado ele fica doente É E aí eu trouxe uns capim de lá de Lagoa dos Milagres Ontem lá do Bombocado Aí eu tô plantando também Já plantei 10 covas Vou plantar o restante agora de tarde A bomba tá ligada e tá molhando lá É, tá bom Pois é Tchau Ô filho, tu quer o feijão entra pra dentro, tá? Otávio, meu filho Vem a palavra Tchau Tchau Tá terminando Otávio, meu filho Bom feijãozinho, pouco Depois chegar em casa Vamos tomar um comalho Pois é Tchau 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 Tchau